Oi pessoal, eu sou a Beatriz Virgínia e quem me acompanha no Instagram ou acompanha a comunidade do canal sabe que agora eu tenho uma parceria com o YouTube e é bem recente, faz uns 5 dias mais ou menos. Esse está sendo o primeiro vídeo desde a parceria e eu gostaria de aproveitar a introdução desse vídeo para agradecer muito a todos que me acompanham, todos que deixam um comentário, um like, enfim, que estão compartilhando meus vídeos, porque essa parceria só é possível graças a vocês e essa parceria é algo que eu já estava buscando há um tempo, faz mais ou menos um ano, um ano e dois meses que eu venho postando os vídeos na plataforma e finalmente deu certo. Bom, essa semana também eu criei uma enquete na comunidade do canal pedindo para que vocês escolhessem entre duas músicas qual delas vocês gostariam de ouvir no vídeo de hoje e a mais votada foi Luisa, de Tom Jobim e eu vou interpretar ela num arranjo de Zusa Alves, espero que vocês gostem. Se sim, vocês podem deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal, quem não for inscrito, compartilhar com amigos e enfim, um bom vídeo para vocês. Música 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 Música